Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece e amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu me deixo Anoitece e amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece e amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Me beija, deixa eu Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu me deixo Anoitece e amanheça eu Amoitece e amanheça eu Amoitece e amanheça eu Amoitece e amanheça eu Amoitece e amanheça eu